Quebrar o sedentarismo, eu vou trazer um pouco daquilo que eu pesquiso o tempo inteiro, que são crianças. A quebra do sedentarismo não começa só quando a pessoa já é adulta e então classificada como sedentária. Ela começa na infância. Crianças que são muito ativas são adultos que vão se manter ativos. Relacionar sedentarismo com tecnologia, na minha opinião, é não sermos hipócritas com aquilo que é de uma evolução dos tempos. Não podemos negar a evolução tecnológica. Mas a gente também tem que lembrar do que e o porquê ela veio e foi tão bem incorporada nas nossas vidas. Ela veio para nos dar tempo. O tempo que nós gastávamos na fila do banco, o tempo que nós gastávamos em andar a cavalo, andar a pé, o tempo que nós gastávamos para limpar a casa, hoje a gente tem um robô para limpar, o tempo que nós gastávamos para outras coisas, a gente hoje tem a tecnologia para nos ajudar. Então a gente não pode, vou voltar na minha primeira dica, deixar de ter a tecnologia. De maneira alguma hoje é inviável, é impossível vivermos sem essa evolução tecnológica que temos hoje e virão outras, com certeza, outros aspectos para nos facilitar a vida. Mas a gente tem que ser muito real. O que eu quero para a minha vida? Até quando eu quero viver e como eu quero viver? Então a gente tem que entender isso. Eu tenho que usar a tecnologia? Tem. Mas eu tenho que entender que ela veio para me dar tempo, não para me perder tempo. Então eu tenho que ganhar tempo usando a tecnologia e esse tempo que foi ganho eu vou usar em meu benefício próprio. Pessoal, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então é para mim que eu tenho que investir esse tempo que a tecnologia veio para nos dar e eu tenho que investir isso para a minha qualidade de vida. Entendendo que a qualidade de vida não é só uma quantidade de músculos. Até porque se a gente fosse falar em exercício físico e em provas de quantidades de músculos talvez não tenham essas pessoas uma qualidade de vida. Eu tenho que pensar sim nessa qualidade funcional do meu organismo e na qualidade mental. A saúde mental está em alta, não podemos descartar de maneira alguma. E eu tenho que ganhar tempo com a tecnologia para eu investir em mim mesma. Então eu posso, usando a própria tecnologia, ter um jogo em casa ou um próprio programa ou a própria internet que coloca lá uma música com alguém dançando e eu estou dançando em casa também, tá? Eu posso fazer isso. Então o que eu posso fazer para me valer mais disso? Ah, eu tenho um relógio que é altamente tecnológico que vai calcular quanto tempo eu estou correndo, estou caminhando e hoje eu caminhei meia hora e caminhei nessa meia hora dois quilômetros. Então o relógio marcou, é uma tecnologia, eu vou usar. Então amanhã eu quero tentar caminhar os mesmos 30 minutos, mas em vez de fazer dois quilômetros eu quero tentar aumentar a minha velocidade para aumentar a minha quilometragem rodada. Então eu posso utilizar dessa tecnologia em benefício também. Ele também vai marcar o seu batimento cardíaco, não necessariamente só o relógio, até o próprio celular. Tem muitos aplicativos que são gratuitos e que a gente pode usá-los para facilitar a nossa atividade física e nos motivar. Nos motivar vendo o quanto que a gente melhora com aquilo. Analise hoje, escreva hoje aquilo que você, como você se sente, comece a fazer atividade física controlando por um destes aplicativos de recursos tecnológicos que nós temos e depois reveja a sua listinha. Se não mudar, você me procura. Saúde e bem-estar. Cuidar de si para viver melhor. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigado.